Fala galera, o que eu falei é o StyleBlogs e no vídeo de hoje estamos aqui em Construa o seu barco por dinheiro, eu acho que é Spoo ou algo desse tipo E eu tô trazendo alguns codes novos que é pra ajudar você a construir o barco mais rápido, beleza? E teve uma nova atualização de Halloween e essa atualização trouxe esses codes novos Então pra você que quer pegar esses codes já deixa o seu like, olha no meu olho aqui, mano Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com o amiguinho, pra amiguinho também poder pegar os codes, beleza? E se inscreve no canal e ativa o sininho, aquele sininho de notificações, aquele sininho maroto E vamos aqui pro vídeo Pessoal, eu construí aqui um barco muito top, muito top, como vocês podem ver Eu tenho, ó, aqui senta duas pessoas, mano, ó Muito top o meu barco Antes de revelar o code, depois, quer dizer, depois de revelar o code, eu vou colocar esse barco pra andar, mano Muito top aqui, ó, tem dois lugares, mano, quem quiser andar com o Mano Style É só deixar aquele like e falar aí nos comentários que vai andar com o Mano Style Mano, esse jogo é muito engraçado, cara E a minha primeira vez no jogo, hein, mano Minha primeira vez, eu tô aqui com 10 ouros E eu tenho que construir um barco muito top Depois eu vou trazer algo Se esse vídeo der bom, mano, se esse vídeo der algumas visualizações Eu vou trazer algo envolvendo esse game, beleza, mano Então vamos aqui, agora vamos aqui em codes Vamos abrir aqui a área do code Aí vamos abrir aqui, ó Vamos aqui em loja Aqui vocês vão em configurações, ó E vamos descer aqui e resgatar a code Vamos começar o primeiro code, né, mano Esse, vamos no próximo aqui É Big Food Font Pride Vamos aqui Resgatamos aqui, ó É esse que inspirou, tá Eu peguei no site, mano E inspirou, como assim Mas esse aqui pegou, mano Esse tá muito top, esse tá muito top Importante é pegar os codes, mano O importante é tentar Vamos abrir, vamos aqui Vamos abrir aqui mais codes Vamos aqui em look legente, mano Look legente Vamos colar aqui E resgatamos mais um muito top, mano Muito top Agora vamos aqui, ó Como a gente já pode ir na loja Deixa ele, deixa ele voltar aqui Pronto Vamos aqui agora no baú A gente tem moedas, a gente não tem Deixa eu ver quando a gente tem Aqui é Robux, né Auto Save Carregar, salvar Eu não sei se salvou Eu tenho que salvar, né Ah, isso aqui já é outra parte Nossa, mano Muito top esse game E assim, galera Vamos entrar aqui Agora eu não sei se eu lanço o meu barco agora E como vocês viram aí Só funcionou dois codes, né, mano Dois codes Eu achei que seria três codes Mas funcionou dois Mas já vai dar uma ajuda imensa, mano Já vai dar uma ajuda imensa Porque esses outros, mano Tá muito bom essas coisas aqui, ó Muito bom mesmo Só que é bem caro, né, mano Bem caro mesmo Vou ficar cinco de ouro Aí dá pra me comprar Eu tenho dez, vamos comprar, né Veio mais duas madeiras, mano Vamos equipar aqui as madeiras Vamos comprar mais Vamos comprar mais Vou comprar mais um Vou ver mais duas Ótimo, veio uma mesa Ah, é um baú, mano Eu tô comprando um baú Como assim Vamos equipar aqui Aqui, pessoal Como vocês viram Eu ganhei o 25, ó Lá no Com, mano Com o código A gente ganhou o 25 Como vocês viram, ó Nossa, mano Muito top Muito top, mano Dá pra alongar o barco agora Tipo, muita Ah, eu não sei se vai dar certo Posso colocar aqui no chão Eu quero colocar Vixe A iluminação do barco, mano Na moral Muito louco Mano, esse barco tava muito bom É pra ser verdade Nossa, que bagunça Pronto, mano Ó Top demais Top demais, galera Tem iluminação topada, mano O barco mais louco Que você vai ver nesse game, mano Então só funcionam esses dois cortes Como você pode ver aí Infelizmente Algum foi Esses dois foi inválido Infelizmente Espero que você Aproveite, mano Porque vai ajudar demais É o tanto de coisa que o cara Que eu peguei, mano Peguei duas mesas Peguei esse negócio de bolo, ó Isso aqui é um bloco, né Loucura, mano Peguei quatro Isso aqui Duas mesas dessa, ó Muito top Ainda é na estrela Eu peguei Mano Que top, velho Que top Eu boto aqui na frente, ó Que top Muito top Mano 20 balãozão, ó 20 balão Você pode colocar em qualquer lugar Bloco de balão Acho que é isso E ainda um desse aqui, mano Caraca Que loucura Que que é isso, mano Que que é isso Que top, mano Só com esses dois cortes A gente pegou isso Entendeu, mano Agora quer saber, mano Sem enrolação nenhuma Vamos lançar o barco Vamos lançar aqui o barco Você tem certeza que ia lançar o seu barco? Sim Caraca, mano Não afundou o barco do Manistale, mano Não afundou Vamos nessa Que que é o da Marro Manistale? Deixa o seu like Vamos que vamos Atira Uhul É o foguete Olha lá É o foguete, mano É o foguete Que top Vamos pra guerra, mano Vamos lá Shazam Uhul Já pega esses cortes aí, mano Já vai deixar o seu barco top Eu achei que barco não voava Mas tem um voando ali Vamos bater nesse barco Passei do barco Oh, não Pega o barco dele Pega o barco Pegou o barco Tô no barco aqui, mano Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, galera Que loucura Que loucura Não sei nem o que eu tô fazendo E aí, galera Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, mano Eu quero carregar o barco Eu quero carregar o barco Caraca, mano O barco do cara é muito louco Mano, o cara é muito louco Olha o meu barco ali Ele pegou o meu barco Meu barco Meu barco Sorry Ele tá matando Ah, mano Esse negócio de fogo Ele bloqueia o barco, mano Que loucura Ah, não Ah, não Tá chamando pra treta Já acabou o meu barco? Ah, não Ah, não Ah, mas eu ganho de novo Pra fazer tudo de novo Ah, beleza Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Da próxima vez Vamos fazer um barco totalmente diferente Um barco totalmente top Onde a gente vai poder Navegar e destruir Todos os barcos Que vinham pela frente, beleza? Eu já ganhei oito moedas, mano Oito moedas Não sei como Então deixa aquele like Se você gostou desse vídeo Um vídeo diferente Mas o Scott ajuda demais O Scott ajuda bastante Sério Muito top Muito top Então, rapaziada Eu vou indo nessa Valeu E tchau Se inscreve Deixa o like Compartilha o vídeo com o amiguinho Pra amiguinho também Pra poder pegar esses codes, né, velho? Então deixa aquele like maroto Se inscreve Até o próximo vídeo E tchau